Música Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 249 do nosso podcast Eu sou Renato Rebelo aqui abrindo alas e agora é semanal rapaz Nada mais de eventual, nada mais quando chover Toda segunda-feira teremos uma resenha aqui com os amigos, uma coisa sem edição O podcast do sexto round estará no ar E essa primeira semana a gente vai falar sobre Glover Teixeira Que finalizou o Thiago Marreta no Fight Night em Las Vegas no último sábado Será que Glover Teixeira pode ser campeão do mundo aos 41 anos? De repente, aos 42, quando ele vai ter o Tyro Shot saindo a luta do Adesanya contra o Ian Blachowicz A gente vai tentar responder essa pergunta hoje Porque os encaixes, os casamentos são interessantes para dizer no mínimo Mas para me ajudar, eu tenho eles aqui O novo contratado do sexto round, Lucas Carrano Ex-diretor do Brave, direto de Divinópolis Estreou com uma resenha na madrugada de sábado para domingo Falou sobre o Rauni Barcelos E foi considerado pelo público uma resenha nota 7.8 Carrano, um grande abraço Abraço, Renato Amigos do sexto round Pô, estou feliz, né Eu estava esperando estrear com uma resenha 2.3 Então está ótimo, né 7.8 A gente é humilde O mineiro come quieto Vem pelas beiradas e tal Apesar de eu falar muito, falar alto, né Eu ainda mantenho essa mineridade aqui dentro de mim Mas falando sério, cara Queria agradecer você e o público do sexto round Por essa estreia que foi muito legal Estou muito feliz com a repercussão positiva E muito animado também Para poder ajudar a levar mais conteúdo para a galera Aqui no podcast, também no canal Então vai ser coisas muito boas por aí E vamos começar com esse podcast Que acho que é um pedido antigo, né Do público Que a gente voltasse a ter o podcast semanalmente Vai ser muito maneiro Isso, só para deixar bem claro Qualquer coisa que der O principal ponto da contratação do Carrano É eu culpar alguém Então qualquer coisa que der errado Não for entregue Está atrasado É tudo culpa do Carrano A partir de hoje Só para deixar bem claro E temos ele aqui também A grande estrela desse podcast Claro que nos dá a honra da sua presença E traz toda a audiência É ele, o grande galã de Niterói O papai André Azevedo Que entra uma fralda e outra Conversa aqui com a gente Como vai, querido? Pô, depois de uma apresentação dessa aí, cara Eu não sei nem o que dizer, né, cara Porra, fala sério, né Beijo para você, Renato Nossa nova Na verdade é a estrela Que é o Lucas Carrano, né Para, né É o nosso Antônio Fagundes E o Lucas Carrano Que agora Depois de uma estreia dessa Sensacional, né Batendo aí mais de 60 mil visualizações No vídeo de estreia Agora vai ficar mais poderoso Do que nunca, né, cara Já está me dando ordem já, André Eu estou com medo de perder esse canal Dois dias e estou pedindo aumento Estou pedindo aumento já Dois dias que eu estou aqui Não, cara Ele vai mudar de patamar agora Quer dizer, já mudou Ele saiu de Antônio Fagundes Para o Conor McGregor do MMA, né Cara, pô Poderosíssimo, né Firo Godzilla no primeiro ano É, é isso Um abraço e um beijo Para a galera que nos ouve E vamos resenhar Que essa categoria é meio pesada E agora Tem, tem, tem Não sei Não gostei muito não Mas vamos nessa Vamos avançando aqui Mas então, André Uma atuação dominante Do Glover Teixeira O Marreta estava há um tempo parado Um ano e meio Operou os dois joelhos Você ficou surpreso com o resultado? Você esperava que o Glover pudesse Ter uma luta daquela forma? Não dá para dizer que foi uma luta tranquila Porque o cara levou dois knockdowns, né? Eu fiz até uma resenha Chamando ele de Rock Balboa brasileiro Mas o que você achou do que você viu? Ó, zero surpresa, tá? Tanto pelos knockdowns aplicados pelo Marreta no Glover O Marreta a gente sabe que tem muito poder de knockout Zero surpresa também pelo jogo pragmático do Glover Teixeira Ele fez o que ele tinha que fazer Foi inteligente, estratégico E levou a vitória para casa A gente sabe que o Marreta em pé é muito bom, destruidor Mas o chão do Marreta não é a principal qualidade dele E o Glover Teixeira, cara Se a gente olhar para o ranking aqui De longe, o melhor grappling da categoria Até 93 quilos Na minha opinião, minha humilde opinião Então fez o que tinha que fazer Botou para baixo Fez o jogo dele É muito bom no que faz Muito bom de wrestling Não é fácil derrubar o Marreta Vem treinando bastante wrestling Melhorou muito nesse fundamento Mas a gente viu ali um Glover Teixeira Pô, sensacional, né, cara Fez o que tinha que fazer Muito eficiente, né Mostrando aí que aos 41 anos Ainda está com muita lenha para queimar Mandou um recado no final ali, né Para quem duvidava dele Tem que respeitar e tudo Então é o cara que pode se tornar campeão do Ultimate, sim Meu querido Carrano Agora a grande discussão é Mérito comercial versus mérito esportivo, né Glover Teixeira ou Escaiola de Assânia Mas Escaiola de Assânia também não é mérito esportivo, né O cara 20-0 Campeão dominante da categoria de baixo Você acha que é uma É porque a gente vê muito o lado do fã brasileiro, né Com quem a gente lida todos os dias Mas você acha de fato uma sacanagem Ou é mais uma coisa de Pô, o cara tem uma certa idade Esse tipo de pensamento empático Ele não entra muito na conta Para o matchmaker, né De, pô, o cara está mais velho O outro é mais novo Deixa esse esperar um pouquinho Vamos dar oportunidade do outro É mais na ponta do lápis E o Adesanya, além de ser um campeão dominante Ele é uma estrela do esporte, né Ele está virando um popstar E é um cara comercialmente muito mais forte do que o Glover Então você tem esse cara E você tem um cara com 5 vitórias consecutivas e 41 anos É uma sacanagem do seu ponto de vista O Adesanya passar o Glover ou nem tanto? Fazer um juízo de valor é sacanagem, sim Eu não acho que é errado, tá? Ah, está errado fazer isso Não, vai lá e faz E inclusive provavelmente vai ganhar até um pouco mais de dinheiro Não sei se tanto, mais assim também Mas vai ganhar mais Agora, para mim o grande X da questão nessa decisão é o quê? Já passou de hora do UFC sistematizar algumas coisas O Ian Blakowicz acabou de conquistar o cinturão O Adesanya também está com poucas defesas Então assim, vai virar um negócio, cara Que isso pode sair fora de controle Ah, mas aí eles vão lá e não dão Mas aí vai ficar o resto da vida Tendo que, sabe, não tem muita lógica E isso acaba que perde um pouco a proximidade com o fã Você pode olhar que cada vez mais Essa coisa do Double Champion está se, digamos, banalizando Está ficando mais fácil Você vê no boxe, né? Como você tem 20 cinturões de 4 categorias de peso diferentes E ser um múltiplo campeão não tem mais aquele peso É óbvio que o McGregor Eles estão querendo até mudar isso, né? É, McGregor É, McGregor Enrique Cerrudos Foram os primeiros ali É óbvio que tem um peso diferente Mas é... Enfim Hoje em dia você tem um intercâmbio maior, né? De categorias O Dana White no passado sempre fechou essas portas Não deixava muito Para não travar uma categoria a outra E isso, ao longo do tempo, é uma flexibilidade do próprio Dana White, né? Não, com certeza Isso porque percebeu também uma oportunidade comercial Mas o meu ponto é que provavelmente até comercialmente Isso deixa de ter um pouco de interesse É o que eu falei uma vez A gente comentou sobre o cinturão do BMF, né? Quando é um gimmick Quando é a primeira vez é um impacto Na segunda é outra coisa completamente diferente O feijão com arroz do UFC Bem ou mal ainda são as categorias Como é que elas vão correndo e tal Então, assim Eu acho que vai acontecer ainda Essa Ayodessanya e Ian Blakovich Mas é sempre importante a gente pontuar consequências E não são consequências inesperadas A gente já está esticando bastante a corda já Talvez não para agora Mas mais para frente vai ter que se repensar Como foi o caso do cinturão interino Teve uma época que o UFC Meu irmão, tu ligou errado na sede do UFC Ô cara, toma aqui o cinturão interino Tá aí, ó, é seu Isso acabou mudando Porque os caras perceberam o prejuízo a longo prazo Mais para frente isso vai ter que mudar Não tem outro caminho É, e tem um outro detalhe, né Só complementando o que vocês falaram Se você coloca um campeão da categoria de baixo Para subir, para disputar o cinturão de cima Se você ainda tiver alguma narrativa com o campeão da de cima Por mais que isso não seja bacana Por todos esses motivos que o Carrano falou Se esvazia a categoria de baixo Assim, não tem narrativa nenhuma de Adesanya Contra Boarovic, sabe Se fosse o John Jones o campeão Vá lá, você até conversa Você até bota isso em pauta E pode vender isso de forma interessante Tanto é que o Boarovic, cara Tá pedindo o John Jones, né Já me tweetou lá Não me convenceu Porque isso não combina com o Boarovic Falando, ah, John Jones Você saiu do meio pesado Porque você tem medo de mim Eu já leio o tweet dele com essa voz Assim meio Ah, você subiu Sabe Nada contra o cara É o jeito do cara, né Enfim Acho que não faz sentido nenhum, cara Uma coisa assim Uma forçação de barra gigantesca É, agora a questão é O Glover Teixeira tá com o Tyroshoff na mão, né A questão é se vai ser imediato Ou se vai demorar Por que demorar pra ele é tão ruim? Porque é 41 anos, né Ele vai fazer 42 no final do ano que vem E nessa faixa, nessa janela A gente sabe que um mês, dois meses, seis meses Pode tudo mudar, né Desacelera Você perde reflexo Perde reação Quando você vai passando dos 40 assim Ainda mais o pessoal que tem carreira mais longa É aquela velha frase, né Você nunca se pareceu velho Até o dia que você parece Então de uma luta pra outra Tudo pode mudar E isso é um perigo muito grande Pra um cara que parece estar no seu auge Pelo menos do ponto de vista estratégico De inteligência De ímpeto, de força De preparação física O Glover mais novo Ele conseguia trocar melhor, né Não tomava knockdown A mão dele Por absorver golpes e tal A mão dele era um perigo Tão grande quanto, né Porque ele poderia se manter em pé Por mais tempo Mas de repente O Glover hoje Mais pragmático Ele é mais letal ainda A grande questão é Se ele tiver que esperar Imaginando que a gente vai ter o mesmo Glover Na próxima luta Ele vai pegar Ou Ian Blachowicz Ou Israel Adesanya Agora O problema é que essa espera Pode ser muito maior, né Se o Adesanya ganha Ele vai ter que defender O cinturão dos médios E aí o John Jones Vai querer voltar E aí o cara pode Perder o bonde da história Como perdeu O Ronaldo Jacaré Entre outros, né Que ficaram pra ter oportunidade Mas não tiveram Mas vamos imaginar Que o Glover Vai ter oportunidade dele Cedo ou tarde E aí ele vai pegar Ou Ian Blachowicz Ou Israel Adesanya E o grande ponto Desse podcast aqui É imaginar como ele iria Contra esses caras Porque ele deu uma entrevista Agora ao Combate.com E a frase que iria na lápide, né Eu vou ser campeão Dessa porra O Glover tá Tá animado Com os resultados Dá pra ser campeão Contra esses dois caras Porque são dois strikers, né O Blachowicz também é Faixa preta de jiu-jitsu Mas o Marreta também era Ele não tem o nível De luta agarrada do Glover E a gente olhando aqui, ó No UFC Stats Blachowicz Ele não foi quedado Pelo Dominique Reis Foi uma luta contra Outro striker Ele não foi quedado Pelo Corey Anderson Foi uma luta Que é definida Nos primeiros minutos No nocaute Ele não foi quedado Pelo Jacaré Mas o Jacaré Vem da categoria de baixo Foi uma diferença Talvez de força ali, né De derrubar um cara Muito mais forte Luke Rockhold Também foi um nocaute rápido O Thiago Marreta Quando o nocaute Derrubou ele E aí, olhando pra trás O Blachowicz Ele foi quedado Três vezes Pelo Patrick Cummings Que é um wrestler Beleza Mas ele foi quedado Quatro vezes Pelo Alexander Gustafsson Que é um striker Ele foi quedado Quatro vezes Pelo Corey Anderson No primeiro confronto Que também é um wrestler E a questão é Se o Gustafsson Derrubou o Blachowicz Quatro vezes O Glover também pode Botar o Blachowicz Pra baixo E o Glover Por cima do Blachowicz Eu não sei Se o polonês Dura muito tempo E a mesma realidade É pro Skyo Adesanya Que vai estar Bem mais leve Do que o Glover Certo? A gente vai ter Uma diferença De pelo menos Sete, oito quilos No dia da luta O Glover é um cara Bem pesado Uma diferença de força Por um lado A diferença em pé A favor do Adesanya É grande A diferença de velocidade De movimentação É grande Mas se você tem O Glover Um tanque de guerra Pesado Casco de tartaruga Engolindo o golpe Do jeito que ele engole Sem morrer no processo Marchando pra frente Grudando o Adesanya A qualquer custo E gruda na perna Do magrinho Martim Vettori Foi um dos caras Mais fortes Que o Adesanya Enfrentou até hoje E conseguiu Botar ele pra baixo E no último round Venceu o último round O Adesanya E não tem o nível No chão do Glover Se o Glover Custa o que custar Agarra aquela perna Agarra aquela cintura E bota o magrinho Pra baixo Ali por cima Aquele peso Aquela passagem de guarda Aquela montada E aí meus queridos O que vocês acham aí André Eu concordo contigo Acho que tem Tem chance De bater os dois Assim Tanto o Adesanya Quanto o Boarrovic Tem um caso complicado Nernato É o que você falou São muitas variáveis Né cara A gente tá analisando Aqui um confronto direto Se acontecesse Daqui três meses Só que no meio do caminho O Glover Pode pegar um hakit Por aí E acaba perdendo Sabe Mas analisando O confronto direto Com os dois Vendo esse Glover Que a gente viu Nesse último sábado Acho que tem Totais condições Não sei como vai ser O Adesanya Na categoria de cima Acho que nem pelo Boarrovic ele passa Tá Acho que é outra Outra categoria Outro peso O tamanho dos caras Então O Glover Tem chance Teria chance De ser campeão No confronto direto Contra os dois Mas Eu temo Que isso Nem chegue a acontecer Infelizmente Tá Né Casanigra E André Não cara Eu tô falando Uma boa Eu torço demais Cara Torço demais Pelo Glover Sabe Mas Pô Olhando o cenário Se o Dana White Já falou Que vai rolar Adesanya e Boarrovic Tem chance De ele falar Ah não Deixa pra lá Vamos botar o Glover Verso o Boarrovic Que é o É o que vai É o que vai funcionar Não vai voltar atrás Até porque Não tem outra opção Pro Adesanya O Ita que não quer lutar Teve filho agora E aí você tem um moleque Que porra Tá super afim de Frequente Afim de lutar Né De bobeira Vai deixar ele parado Pra dar uma chance Pro Glover Não é a cara Do Dana White Fazer isso Não é cara Não vai voltar atrás Isso vai prejudicar demais Aí a gente lembra O que aconteceu Com o Jacaré Um tempo atrás Que o bonde da história Passou Aquela história Do Dan Henderson E tudo Tomara que isso não Aconteça com o Glover É ruim Pra categoria Até 93 quilos Que tava com uma cara Tão bacana Né Você tem o Glover Você tem o Dominique Reis Que vai lutar Contra o Pro Hasca Você tem o Raquite Subindo Sabe Você tem o Anthony Smith Aí no embolado O Osdemir Os caras já tão mais Numa coluna de baixo Aí né Mais uma prateleira abaixo Marreta que tá embolado Pô Esse O John Jones Subindo pros pesados Quando você bota Uma luz Na categoria Anthony Johnson Voltando Voltando É Exatamente Sabe Quando você coloca Uma luz Na categoria Tá 93 quilos Strikers ali Pra sair na mão Um monte de gente Flaminta Porra E tu sobe O Adesanya Cara E eles precipitaram Assim Se for me perguntar Acho que eles precipitaram Cara Porque o evento As duas luzes foram No mesmo evento Isso também faz Bastante diferença Então assim Quando Você emocionou Você empolgou Eu ia falar Paulo Nobre Entendeu Ex-presidente do Palmeiras Lá depois do Amistoso Em Atibaia E aí sai a famigerada Manchete aí no GE Que foi Empolgou Paulo Nobre Depois do Amistoso Em Atibaia Paulo Nobre diz Vai ser difícil Parar o Palmeiras Olha eu acho que vocês Estão sendo meio Brasileirinhos Pachequinhos Não Tem nada a ver Gente boa O cara Tem nada a ver Quero saber Se vocês controlassem O orçamento Em que a Adesanya Pudesse trazer mais Se vocês Tomariam uma decisão Diferente Vamos falar a verdade Aqui irmão Porra Adesanya e Boarrovic Sério Se você adesanya E o John Jones A gente conversa Aí cara Aí não tem desculpa Se o campeão Do 93 Fosse o John Jones Porra Não tem desculpa Agora porra Adesanya e Boarrovic Cara Tudo bem que na categoria Dele agora Com o Borrachinha Perdendo do jeito Que perdeu Não tem nem como Marcar revanche O Itaker tá fora O Canonia perdeu Não tem Você tem que esperar O Jack Hammond Você tem que esperar O Darren Till da vida Tudo bem A categoria 84 Tá um pouco Ficou um pouco caída agora Nesse Nesse momento Mas porra Esse argumento é que Pô Você atrapalha o avanço De uma categoria Para uma coisa Que não vai ser Um blockbuster Uma mudança De De paradigma Comercial Porra Claro O campeão da 93 O John Jones Olha só O Dana White Vai casar Já casou Adesanya e Boarrovic Aí o Boarrovic Que é o campeão da 93 Em vez de falar assim Magrelo Sobe aí Que eu vou te meter a porrada Ele fala John Jones Você saiu Você tá com medo de mim Caraca A luta dele Tá casada com Adesanya Ele vai chamar o John Jones Só essa frase Só essa postura do Boarrovic A gente vê que Não faz sentido nenhum Que é um troço assim Interessado É Pois é No médio prazo Esse movimento Não seria olhando Duas rodadas A frente Já imaginando Um confronto Do Adesanya Pelo cinturão Com o John Jones Porque se ele for o campeão Tem o cinturão na linha E se o Boarrovic Nocauteia o Adesanya O Boarrovic cresce E aí é outra isca Pro John Jones Você acha que eles Não tão pensando assim? Ah cara Pô Esporte né Renato Vamos olhar um pouquinho Pro esporte né cara Como o Carrano falou Já uma época atrás O cinturão interinto Porra Qualquer um tinha cinturão Até eu botei foto No Instagram Com o cinturão Você viu? Pô cara Sabe Você banaliza o negócio Vamos olhar um pouco Pro lado do esporte também Pra não perder o interesse né cara Pode ter sido Olhando isso E eu não tiro mérito não Cara Realmente você tem que pensar Às vezes né Jogar xadrez 4D Que nem o pessoal fala Só que O principal ponto Acho que Também dessa conversa Que a gente teve É o momento Eu falei sobre empolgar E ter né Ter dado essa Essa emocionada Depois do evento É que Bicho Duas semanas depois Tinha né Poucas semanas depois Na verdade não era duas Mas tinha marreta E glovejar Então assim Talvez Poderia tomar Se eles anunciam Exato Ainda teve isso Exatamente Esvaziaram Esvaziaram a luta Exatamente Pensa um pouquinho Assim Vamos raciocinar Por mais que fosse Falar assim Não A gente pegou Passou O Glover Ganhou O Glover É um adversário Menos interessante Pro Pro Blachowicz Em termos de narrativa Chega Com uns estudos Bonitinhos Tem uma reunião Hoje Segunda-feira Senta todo mundo Lá no No escritório Três passas E fala Se a gente fizer Adesanya E Blachowicz Vai acontecer isso Se a gente fizer O Glover Vai fazer isso E aí toma a decisão Beleza Agora Você tomar uma decisão Contando com alguma Não dá pra entender Entendeu? Pra mim o maior problema Dessa história toda E aí você perguntou assim Se você tivesse com a caneta na mão É isso É você tomar uma decisão Definitiva Sendo que você tem Outras variáveis Que influenciam naquilo Acontecendo tão perto Eu sinto que foi uma decisão Emocionada Posso estar enganado Acho que o maior risco Eu concordo com o que o André Falou Esse prazo Ficar longo demais E o Glover Perde essa janela E vai ter que fazer Uma outra luta Vai pegar um raquete Um garoto No auge Da forma física Com vinte e poucos anos Muito mais rápido E aí de repente O Glover Perde uma chance da vida Assim Vai ser uma coisa meio Vai ficar um gosto amargo Na boca Mas aí tem aquele argumento Que o pessoal fala Quem quer ser campeão Não pode escolher adversário E tal Mas cara Nesse esporte Eu sempre falo É tudo encaixe de jogo É tudo timing Então às vezes de repente Uma luta dele com a Adesanya Pelo cinturão É melhor Um melhor encaixe técnico Do que pegar o O raquete Por exemplo É um cara muito mais pesado E já pediu o Glover No Twitter Já falou Você vai esperar o cinturão Já chamou o Glover De old man Falou Você vai esperar o cinturão Ou você quer fazer comigo Em vergas em março Aí já mexeu com o brilho Do cara Aí já mexeu com o brilho Assim Tem chance do Glover Morder É um parêntese aqui também Que eu falei Olhando pelo lado Do Glover Que o Blachowicz E o Adesanya São dois caras Quedáveis Por mais que o Adesanya Se movimente muito bem Ele é bem mais leve Do que o Glover Mas olhando pelo outro lado Talvez do copo Meio vazio Em pé complica Com os dois Né campeão Vamos falar aqui O português bem claro Com certeza Mais que o Boarovic Eu acho mais Boarovic Porque eu acho que o Adesanya Não vai estar com poder De nocaute nos 93 quilos Assim cara Tudo bem Mas vai estar mais pesado Não vai estar tão veloz Essa é uma discussão antiga Que o Adesanya Não tem tanto punch Se subir também Vai ficar com menos ainda Mas a precisão do bicho Ela não pode ser ignorada Ele está nocauteando Todo mundo Tudo bem Mas com 93 Ele não vai estar rápido Como ele está No médio Né Renato É pode ser Acho um Boarovic Mais perigoso Que ele No 93 O lance do Glover É porque que É o rock brasileiro Porque toda luta Tem um sofrimento danado É knockdown É né Todas as lutas Com o Krilov Com o Anthony Smith Com o Marreta Você lembra aqui Com o Spader Com o Telaba O cara balança no início Porque o lance Da idade Ele diminuiu A velocidade E o reflexo do cara Né Então esse início Contra qualquer um dos dois Seja o Adesanya Ou o Blahovic É extremamente perigoso Tem o argumento De que o Adesanya Não vai ter tanta pressão Então se o Glover Engolir dois Três bons golpes Ele continua marchando Para frente Agora o Blahovic O que pegar Derruba né Meu amigo O que pegar Não é boa ideia Levar aquela mão Limpa no queixo Né Então o problema É esse começo Do Glover Contra qualquer um Dos dois Não vai ser Quem gosta muito Do Glover Prepara aí O eletrocardiograma Porque Se ele for campeão Do mundo Vai ser sofrido Eu acho que assim Se você pode Né É possível Mas ele vai ser zebra Contra os dois E esse primeiro round Vai ser extremamente Problemático Ou não Não Com certeza Assim O risco A gente Falou sobre a parte Positiva do encaixe Mas obviamente Tem isso São dois caras Que são bem mais jovens Que ele Embora não sejam também Garotões Mas são O Adesanya Até bem mais Mas o Blahovic Também é mais jovem Menos rodados E outra Não lutam Com esse mesmo estilo O Glover tem Essa característica Também Seja para encurtar Para quedar Ou encurtar Para poder nocautear Ele geralmente Não se fecha muito Ele vai Um pouco Eu citei a luta Do Bader Que foi a primeira vez Só fazendo um parêntese aqui Não estou aqui dizendo Que o Glover É um inconsequente Responsável Que precisa apanhar Para acordar Não é o caso Porque parte Da estratégia De queda do Glover É fintar golpe Lança a cabeça Ele mexe Para um lado Para o outro Ele tenta te botar Naquele benefício Da dúvida Se você vai Quedar Ou se ele vai te golpear E aí Quando ele faz Essas fintas Quando ele balança De repente Ele apanha Um cara desprevenido Baixando as mãos Para defender A queda E tentar fazer O sprawl E aí ele sobe Com uma mão E nocauteia também O Glover Tem um boxe muito bom Tem a mão pesada Então ele joga Nessa dualidade Só que O que aconteceu Nos últimos tempos É que o pessoal Está marcando legal E em pé Ele está tendo Algum tipo de defasagem De velocidade A última derrota dele Contra o Corey Anderson Foi um cara Que está para baixo Que é um wrestler De altíssimo nível Estreou no Bellator Amassando o Melvin Manhoff Coitado Inclusive Nossa senhora O tiozinho Completamente fora de forma Mas ele não conseguiu Botar o Corey Anderson Para baixo E em pé Por mais que o Corey Anderson Seja Rastler Ele é um cara Muito mais jovem O Corey Anderson O Glover O Glover Ameaça Que vai Não vai Não sei o que É o suficiente Para driblar os dois Às vezes pode não ter Sequer a chance De colocar esse jogo Pragmático Para jogo Então pode ser complicado Para ele nesse ponto Sem sombra de dúvidas E aquela coisa Eu acho que ele tem Condições e chances De bater todo mundo Mas eu não sei Se seria favorito Assim Falar Pô O cara é favoritaço Já ganhou Não é bem por aí Pelo contrário Acho que até que Entraria ali Com alguma Pinta de azarão Mas com um caminho Bem claro De como fazer Para vencer Agora André Deixa eu fazer uma pergunta Vamos imaginar Que por algum motivo Tudo dê certo Time ajude Sei lá Não vou torcer Por lesão de ninguém Aqui né Mas assim Uma história de cinderela O Glover Acabe campeão do mundo Com 41, 42 anos Que história se contar O rapaz Que foi Virou Imigrante legal Foi deportado E continuou É uma daquelas histórias De Michael Bisping Do cara que foi Tentou Continuou Não parou Não parou Treinou Treinou Nunca desistiu Nunca deixou a peteca cair E no final da estrada Viu o arco-íris Pô Seria o desfecho Perfeito E além disso tudo Renato Um cara que nunca Desrespeitou ninguém Nunca fez Stress talking Pelo contrário Sempre foi um cara Um artista marcial Um trabalhador Não é aquele cara Que é o super talento Ele é bom Em todas as valências Da luta Mas não é nenhum fenômeno Em nenhuma área Mas um cara Trabalhador Trabalhador Um trabalhador De origem humilde Toda aquela narrativa Que a gente sabe Que na verdade No fim das contas É um pouco da vida Da maioria esmagadora De todos os lutadores Ninguém nunca teve vida fácil Poucos são os privilegiados Que nasceram em berço de ouro Então numa condição Um pouco melhor Todo mundo teve que Trabalhar muito Suar muito Pra chegar lá Pô seria um desfecho maravilhoso Né cara E o Glover O Glover merece Eu acho que o Glover Merecia ter Pelo menos A chance Sabe Renato Que eu acho que Sinceramente Triste falar Mas eu acho que Vai ser muito difícil Eu acho que vai ser Muito difícil É assim É porque tem o John Jones Ainda tem o John Jones Nessa equação Porque A DeSânia vencendo O Boarrovic E o John Jones fala assim Quero descer Quero descer Pra lutar no 93 de novo Acabou cara Acabou E tem a questão do tempo Um monte de gente faminta No meio do caminho Né enfim Ficar falando aqui Vai ser repetitivo Mas infelizmente Eu acho que o cenário Não é nada Nada favorável ao Glover Ele deveria ter Pelo menos Poderia ter Mereceria ter Pelo menos Mais uma chance De lutar pelo cinturão Ô Carrano Sim ou não Glover Teixeira Vai disputar o cinturão Do mundo Em 2021 Eu acho que vai Eu acho que ele Mesmo que tenha a luta Muito bem Carrano Não mas eu acho que Mesmo que tenha a luta Do Adesânia Por favor Como que eu não consigo enxergar Eu acho que ele Mesmo se o Se tiver a luta Do Adesânia Com o Blachowicz Ele vai Esperar Ele vai falar Beleza Não vou lutar O Tyrell Shot é meu Não sei Eles vão conversar lá E beleza Você luta aí E provavelmente também Assim Um ano Um ano Um ano É um ano Podia botar o Adesânia Pra jogar uma pelada Um futebol Com o lateral direito Fagner do Corinthians Cara Gente Caralho Carranão Carranão Vamos botar numa linha do tempo Vamos botar numa linha do tempo Adesânia e Borrovich Deve rolar que mês do ano Você sabe Quando vai ser Março 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 Aí beleza Vamos dizer assim Um dos dois venceu Lutador X venceu Aí março Ele vai lutar de novo Quando? Pelo cinturão novamente Vai botar em jogo quando? A Adesânia volta pros médios E o Blachowicz Só no final do ano Beleza Final do ano Aí bota novembro Um ano depois Novembro do ano que vem Aí você tem o Glover Que ficou esperando o ano Tá Aí você tem o John Jones Que pode pedir pra descer e lutar Aí você tem o Pro Haska Que bate um rei E expede o microfone Quer dizer São muitas variáveis Você tem Pode ter lesão No meio do caminho Cara As chances Tomara que ele dispute Cinturão no final de 2021 Mas as chances Não são grandes Você concorda? Não Eu infelizmente Eu concordo com o André E eu acho que o Glover Pra isso acontecer Ele vai depender de sorte Alguma coisa tem que As estrelas Tem que se alinhar Pra ele De alguma forma Tá uma merda Anota o que eu tô dizendo Vou fazer uma previsão ousada Pay per view de verão Em agosto Que geralmente Em julho é um pesado Eles vão ter que colocar Alguma luta muito grande Provavelmente até lá Não sei se vai ter público De volta nas arenas Mas pode ser que já tem Então assim Vão meter uma luta grande No pay per view De julho Que é uma das grandes estrelas Da companhia Depois eles tiram Aquela folguinha E voltam com o pay per view De agosto Que é o que fecha Mais ou menos A temporada de verão Ali nos Estados Unidos Esse ele tende a ser Um pouco menor E quase sempre Na costa oeste Esse é onde O Glover Teixeira Vai disputar Tô fazendo uma previsão ousada Aqui Tem tudo pra dar errado Mas não Não tô Porra Também não posso ficar Só jogando seguro A vida inteira Não né Maravilha Pessoal Vamos embalar Essa edição aqui Do nosso podcast Que só é possível Graças aos membros Do sexto round E hoje eu quero agradecer Ao Gleison Oliveira Que é vascaíno A foto do YouTube dele É com uma camisa Do Vasco Da capa Camisa antiga Então Gleison Muito obrigado Por ser membro Do sexto round Obrigado a todos os membros Se você quiser fazer parte Do nosso conteúdo Concorrer a camisas Do sexto round Ter as aulas mensais Sobre comunicação E os bastidores Do nosso canal Como a gente pensa Esse canal no YouTube É só clicar No botão Seja membro Aqui embaixo Ou no link também Fixado nos comentários Ainda não funciona Pra aparelhos iOS Mas uma hora ou outra O nosso querido Google Acerta E é isso Meu querido Carrano Um grande abraço A você Temos aí O abraço da cobrinha Claro né Porque agora Não é possível Que você se esqueceu Não cara Claro que temos sim Renato O abraço da cobrinha Dessa semana Muita gente vai estar pensando Que vai pra Algum atleta do card Muita gente pode estar pensando Que vai pra algum juiz Algum jurado Enfim Algum dirigente Mas não vai não Vai pra um comentarista E não é o André Azevedo Também não Sobrou pra mim Obrigado Obrigado É um cara Mandar abraço da cobrinha Nas próximas semanas É isso André Você vê o nível de vaidade De egocentrismo Do cidadão Quando o quadro Que é sobre atletas De MMA Ele faz a autorreferência Usando aquele gatilho De autodepreciação Mas na verdade Ele quer se exaltar Né André Lamentável Lamental Lamental Você me perguntou Se o Glover Vai ser campeão Em 2021 Você acha que o Carrano Termina 2021 Com um contratado Do sexto round Rapaz Eu acho que não como contratado Mas talvez termine em 2021 Como dono do sexto round Cuidado hein Renato Tem que ver se abre né 2021 como contratado Acho que o mais importante é isso Renato tá considerando Que o ano já acabou Mas não acabou não Pode fazer nem chegar Carrano Um grande beijo pra você Meu querido Um grande beijo Grande no seu sorriso Uma hora dessa Uma hora dessa Ele tá com um copo De proper 12 Ali do lado dele Renato Cuidado hein André Um grande abraço Vai cuidar do filhote aí Valeu Valeu Renatão Valeu Lucas Beijo pra você Parabéns pela bela estreia Tô ligado no historiador Do esporte hein cara Tô ligado lá Tô ouvindo Opa valeu 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 Tem que fazer o jabá Do amigo aqui né Renato Porra Ah sim Tem que dar moral pra cara O Carrano tem um podcast Historiador do esporte Tem nos streamings E tal Que ele conta histórias Interessantes do esporte E o André Azevedo também Siga o Instagram dele André Azevedo 39 Porque senão os caras Não voltam Tá certo Tô ouvindo o episódio Da pandemia Cara Da gripe espanhola Tô vindo de cima pra baixo Comecei do último Tô no primeiro Agora tô fechando Já aguardando a próxima edição Bom galera Beijo pra vocês Até semana que vem Se tudo der certo né Não Tudo vai dar certo Agora somos Somos uma empresa André Azevedo Agora temos compromisso Com os nossos membros E também o podcast Tá disponível Nas plataformas No Spotify No Google Podcasts Apple Podcasts Nas principais plataformas Semana que vem Segunda-feira Voltamos Aqui nessa resenha Maravilhosa Um grande beijo E um grande abraço A todos